O que você não está ouvindo nessas mensagens? Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Somos seres infinitos e eternos. E mantemos esse saber dentro de nós o tempo todo. Você pode pensar sobre isso de vez em quando. E admitir para si mesmo que você é infinito e eterno. Mas não faz parte de sua consciência momentânea, como é para nós. E assim, quando você se conecta a nós diretamente ou através dessas transmissões, você está recebendo esse lembrete gentil. Você está se tornando mais consciente da verdade de quem você realmente é. E do que você é feito quando você recebe uma transmissão de nós. Há muitas intenções tecidas em cada uma dessas transmissões. Há muitos lembretes que você está recebendo, que não estão nas palavras que estão sendo ditas. Convidamos você a prestar atenção em como você se sente, quando absorve qualquer conteúdo, qualquer informação. Se ele lhe dá essa sensação expansiva, então você sabe que ele lhe serve. Mas se isso faz com que você contraia ou sinta medo, então não serve para você. Você não precisa julgar nada que cause essa resposta visceral dentro de você, mas você quer se afastar dela. Você quer perceber que não é para você e seguir em frente. Agora, ao continuar com sua jornada para casa, para a fonte, você terá mais e mais momentos em que terá esse reconhecimento pleno de si mesmo e se sentirá infinito e eterno. Você vai perceber que você é tudo o que você procura, tudo o que você vê e tudo o que você cria. E você não vai se sentir preocupado ou com medo de nada. Esses são os momentos a serem construídos para que você esteja nesse estado de ser mais consciente. É assim que se cria a realidade que se quer experimentar. É perceber que a realidade está dentro de você. Nada está fora de você e, portanto, nada é inacessível para você. Ao se manifestar, você também quer prestar atenção em como você se sente. Porque como você se sente é o seu indicador se você está se movendo em direção à fonte ou para longe da fonte. Você pode prestar atenção a esse sentimento quando estiver falando palavras, pensando pensamentos e tomando ações também. E perceber se você está expandindo ou contraindo ao fazê-lo sempre será útil. Porque em última análise, você quer esse sentimento de expansividade, que é o mais próximo, que você está de chegar por enquanto, de ser completamente, seu eu infinito e eterno. É maravilhoso ter a abordagem lenta e constante para sua ascensão à quinta dimensão e a base que a fonte é. Porque você consegue ter todas essas experiências uma a uma. Você começa a sentir a expansão. Você consegue lembrar quem e o que. Você realmente é uma e outra vez. Porque você continua esquecendo. Então, por favor, não pense que o esquecimento é uma coisa ruim ou um erro. Foi muito proposital para cada um de vocês se envolver no esquecimento. Todos sabiam que a lembrança seria tão doce. Todos sabiam que a jornada era o que se tratava. E agora, você tem nós. Seres que se lembraram completamente e que os lembram com nossas transmissões energéticas. E podemos experimentar a diversão de ver todos vocês conseguirem pela primeira, segunda, terceira e centésima vez. É maravilhoso tudo isso. Abrace-o e você estará bem no seu caminho para viver da maneira que vivemos agora. Somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com vocês. Respire profundamente e acolha essa mensagem tão linda dos nossos amados arquiturianos no seu coração. E lembre-se, tudo é sobre você olhar para dentro e reconhecer o ser divino, amoroso, generoso e poderoso que você é. Use o mantra Eu Sou a Luz do Amor Gratidão está feito E eu quero convidar você a visitar duas páginas que eu coloquei aqui embaixo sobre dois e-books para ajudar você no teu processo de ascensão. Se ressoar com você, com o seu coração, adquira. Tenho certeza que vai contribuir muito com você. Beijos de luz violeta no seu coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri